No final do mês passado, uma mulher de 37 anos foi até uma delegacia em Araguaína para registrar um roubo. Para a polícia, a suposta vítima contou que foi abordada por dois homens em uma moto e que os suspeitos acabaram levando o celular dela. Para o delegado, a mulher contou ainda que durante a ação, um dos criminosos deixou cair um documento. Após a ocorrência ser registrada, a polícia começou a investigar e descobriu que tudo era mentira. O documento era do namorado da suposta vítima, que ainda chegou a ser preso. O jovem de 29 anos estava com o celular da mulher, que criou toda a história para recuperar o aparelho. Quando você faz uma denúncia em uma delegacia, os investigadores entram em ação. Vão atrás de pistas, provas, imagens e elementos para concluir o caso. Tudo isso leva tempo e gera gastos. Além disso, parte de uma equipe da polícia fica concentrada nesse trabalho. Se a denúncia for falsa, aí todos nós perdemos. A mulher prestou esclarecimentos e confessou que tinha inventado todo o caso. Agora ela pode ser punida por denunciação caluniosa. A denunciação caluniosa nada mais é do que quando você instiga, você dá causa, você tenta movimentar, digamos assim, uma estrutura estatal. No caso, você fomenta, você, vamos dizer assim, que cutuca o Estado para poder instaurar um inquérito civil, um inquérito policial, um processo administrativo. E essas questões que dá a denunciação caluniosa. Mas o elemento constitutivo principal é você ter ciência que aquela pessoa é inocente. E mesmo assim, você motivado vai lá e dá causa a isso. A pena para este tipo de crime varia de dois a oito anos de prisão. Para a vítima, você expõe, porque o processo em regra é público, você expõe a uma estrutura investigatória que, em dados momentos, ela é constrangedora. E isso já configura uma questão muito pessoal, né? Isso já afeta a índole, a moral, etc. Para quem denunciou, comprovado, que ela fez uma denunciação caluniosa e ela movimentou a estrutura do Estado em relação a isso aí, ela, além de responder um processo criminal de dois a oito anos a pena, né? Ela também, em relação à esfera civil, a pessoa pode propor ainda uma ação de indenização em relação a ela. Para poder, justamente, reparar o dano da moral e da índole que foi atingido em razão dessa conduta da pessoa.